Prefeitura de Porto Velho anuncia repasse complementar para o piso da enfermagem. O anúncio do repasse complementar do piso da enfermagem foi feito pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Os repasses referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro serão pagos no dia 10 de novembro. Nessa tarde, nós acabamos de assinar o projeto de lei que consagra o piso da enfermagem aqui na nossa capital, beneficiando diretamente enfermeiras, técnicos de enfermagem, parteiros, etc. O novo piso entrou em vigor em maio deste ano, mas o primeiro recurso disponibilizado pelo Ministério da Saúde não foi suficiente para o pagamento dos profissionais. O complemento do piso da enfermagem foi anunciado pelo governo federal em 2022. Quatro categorias são atendidas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e também enfermeiros do trabalho. Agora, após intervenção da Secretaria Municipal de Saúde, os valores foram corrigidos pelo governo federal. Isso é um marco, é um marco na nossa capital e nós contamos também com o apoio do governo federal na implementação deste piso e no dia 10 de novembro serão pagos todos os retroativos. E a partir daí, conforme o governo federal faça os devidos encaminhamentos, nós vamos mês a mês aplicando este justo reconhecimento que é o piso da enfermagem, técnicos e parteiros. Eita, que maravilha, hein, gente? Nossa aplausa aí, muito legal. Parabéns ao prefeito. A gente sabe que não é fácil, o orçamento é desse tamanho também, mas tem que cumprir o que diz a lei e tem que ser justo, né? Então, parabéns aí a todos os técnicos, aos profissionais da enfermagem, todos aqueles que serão beneficiados pela lei e que agora a prefeitura vai fazer com que tudo ocorra direitinho. Parabéns aos vereadores todos que estavam ali também, fazendo presença e, obviamente, acompanhando esse momento importante para a categoria da enfermagem.